A paz do Senhor, gente linda, olha eu aqui, novamente, dessa vez com uma pessoa muito, mas muito especial, que é a minha irmã. Sou eu, né? Adélia. Adélia Soares, cantora de Jesus, levita do Senhor. Já vem há muito tempo antes de mim, louvando a Deus. É verdade, há 25 anos ou mais, né? Mais ou menos, é. A gente louva e Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? Amém. E hoje eu vim pra cá, por causa da minha mãe, e tinha que louvar hoje aqui com ela, né? Já há tempo que ela vem me pedindo, e estamos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Amém. E vamos cantar só um pedacinho do hino aí, pra que você possa sentir a presença do Senhor. Porque aí, você que está nos vendo, nos escutando, que Deus te dê vitória, e saiba que Deus está andando por cima das águas. Para te dar vitórias, viu? Creia tão somente, que Ele vai fazer. Nada, nada, o barco é pequeno, eu tenho que prosseguir. O mar revolto, as ondas crescem. O cais está longe, estou quase a naufragar. Mas Jesus aparece e diz, filho, meu, estou aqui. As ondas crescendo, devido ao vendaval, o barco pequeno, vestiu o temporal. Pois sei que estou acompanhada de alguém, Jesus Cristo, meu bem, está comigo. Não temo perigo, pode o mar se agitar, as ondas revoltas, querer me afogar. O vento impetuoso em meu rosto soprar, estou firmada na paz. Na presença de Deus, o mar é gota d'água, as ondas também. O vento se acalma, temporal não vem mais. Posso alcançar o cais, posso alcançar o cais. É isso aí, Jesus! Oh, glória! Cantamos agora com a palhinha da música O Mar. E como Deus tem abençoado muita gente através deste louvor. Glória a Deus! Que Deus possa te abençoar também neste momento que você está assistindo este vídeo. Em nome de Jesus! Que o mar possa se acalmar, que o vento possa soprar a favor. E a vitória é tua debaixo do sangue de Jesus. Tome posse nesta tarde. Em nome de Jesus! Glória a Deus! Deus abençoe a todos! Beijo no coração de vocês! Beijo!